Olá pessoal, aqui é o Teus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teus 100H, canal que é mais de vocês do que é meu. Gente, eu sumi um pouco das redes sociais e não pude cobrir o evento do sexto encontro dos Fuscas de Mugosul, porque na madrugada de sábado eu passei muito, muito mal. Eu tive um ataque de tremedeira, muito vômito, muita diarreia, dores na cabeça, muito, muito, muito fortes, dores nos olhos, musculares, olha o caos, o caos. Aí eu vim aqui no pronto-socorro do Jacira, que é mais perto da minha casa, e fui medicado, tomei soro, tomei alguns remédios pra dor, se bem, com vitamina C, voltei pra casa. Mas aí não foi suficiente, ó. Continuei com diarreia, com muita dor no intestino, no estômago, né, também, e sono, sono o lenço o dia inteiro. Hoje fiz teste de covid, aí deu negativo, e fiz um raio-x do meu intestino, né, do meu abdômen. E tá tudo certo, não deu nada. Aí agora eu fiz, tô fazendo coleta de sangue e de urina, pra fazer exames gerais, né, e tô tomando soro. Tô tomando 100ml, 100ml, 1000ml de soro, gente. Do sabadei e dominguei no pronto-socorro. Aí eu tô fazendo, não vou fazer teste de dengue também. Tomaram condenar, né, tá? O que me assustou bastante, é, dessa última vez que eu fui ao banheiro, fazer o número 2, saiu um pouco de sangue, né, uma quantidade pequena de sangue, mas me assustou bastante. E o que aumentou a suspeita de dengue, né, mas conversando aqui com os médicos, eles me falaram que muita diarreia pode infeccionar as paredes do intestino e fazer estourar alguma veia, alguma coisa assim, né? Eu não entendo de medicina. Gente, fica aqui um alerta, tá? Toma cuidado com esse negócio de dengue, água parada aí nas plantas, no quintal. Vamos ficar de olho, gente. Esse negócio de dengue é sério, tá bom? Fica de olho. Qualquer normalidade, vão ao pronto-socorro imediatamente. Não fica tomando remédio sem medicação pra disfarçar a doença, pra disfarçar a dor. Procure um médico imediatamente. Hoje foi o terceiro dia aqui já no pronto-socorro. Amanhã eu volto pra ver o resultado do exame de sangue. E eu tava dando tchau aqui pras meninas fazendo amizade já. Porque três dias atrás eu trouxe a minha avó. Aí ontem foi eu. Hoje de novo e amanhã de novo. Quatro dias seguidos, pronto-socorro. Bom dia, pessoal. O resultado do CAEC já tá disponível. Preciso imprimir os documentos e voltar lá. Meu Deus, gente. Me passaram uma... Acabei de sair aqui do pronto-socorro. O médico me passou uma cacetada de remédio pra tomar. E uma alimentação super saudável, da Ana Maria Braga. E o papel que eu imprimi, que eu gastei cinco reais pra imprimir. Eles nem leram, nem... Nem fizeram nada com o papel. Por que que mandaram pra mim, então? Olha o tanto de remédio que eu vou ter que tomar, gente. Olha o tanto de remédio que eu terei que tomar. Olha. Olha. Um a cada doze horas, um a cada seis e o outro a cada oito. Ai. E pensar que no passado eu já tive problema com gastrite, sabia? Fiz endoscopia, fiz tratamento e tal. Mas me diz aqui nos comentários se você já pegou dengue. Como que foram as suas reações. E obrigado por ter me acompanhado até aqui. Acompanhado um pouquinho do dia a dia do Teus. Gostaram do formato do vídeo? Eu gostei bastante. E essa proximidade com vocês. Inscreva-se aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.